Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com Pirâmide Red! Sim, ele chegou, 16 de junho, ele chegou, mano, e trouxe muitas novidades, mano. A primeira que eu vou contar pra vocês é que agora o jogo pode ir até 1 milhão e 50 mil de points, tá ligado? É que o limite era 1 milhão, agora tu pode ir até 50 mil, velho, acredito que todo mundo tenha ganho 50 mil assim que abriu o jogo pra poder, sei lá, upar ele ou a Cheryl que também lançou, que eu também vou trazer vídeo com ela, já até comprei skin pra ela, tá bom? E mano, finalmente esse que ele lançou, ele tá muito lindo, já até comprei skin pra ele que eu não me aguentei aqui, mano, não me aguentei essa skin, achei muito lindo, então eu já saí comprando, velho. Queria falar pra vocês que hoje o meu microfone novo chegou, tá bom? Ele chegou, então hoje vai ter uma livezinha jogando com Pirâmide Red, fechou? Pra estrear o microfone e estrear esse novo killer maravilhoso, então, primeiro link na descrição, vou estar começando por volta das 8 e 10 horas, então quanto com a prensa de vocês lá, fechou, mano? Agora eu vou gastar esse 1 milhão e 50 mil, além dos pontos que eu tenho guardados nos desafios também, porque, né, no desafio você não é... tem desafio que você não é obrigado a pegar o Blue Point, então eu guardei o Blue Point justamente pra usar nele, tá bom? Então, eu vou acelerar o vídeo enquanto eu upo ele, e aí quando terminar eu monto uma build e explico como ela vai funcionar pra vocês, tá bom? Então, bora lá, mano. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ok Bora tentar farmar o máximo de stack possível aqui, mano Só bora, velho Se ela for pular a janela, ela morre, tá ligado? Ela não pode pular a janela nem ferrando, velho Nossa, não acertou ela Olha só, só vou tacar na palha Só vou pra onde? Pra cá? Ah, pode querer Acho que eu só vou quebrar mesmo Os caras tendem a atacar a palha mais safe Eita, ela pisou, nice, velho Ela pisou, agora eu posso tacar ela pra gaiola Só bora então, mano Nice, só bora, caralho Perfeito, mano Eu saí mandando pra lá, amiguinha Beijo, fica com Deus Com Deus que ela não vai ficar ali, mano Ok, tinha um cara pra cá Ou tem ainda? Acho que eu ouvi Acho que ele deve ter entrado pra cá mesmo Acho que ele só meteu o pé, é saber Eu ouvi alguém respirando pra cá, velho Espera, eu tô ouvindo Ok, gente, aqui também os caras já vazaram, filho Os caras tão jogando safe, mano Caralho Espera, eu vi alguma coisa Eu achei que era gerador, mas não tem gerador aí pra cá Então ok A lenda, velho Tá, pra cá tem um bagulhinho que eu fiz pra acertar a mina Esse mapa aqui ainda tô meio perdido, velho Ainda fico perdidaço nele, mano O bambudo pra esse mapa aqui não é tão bom Porque tem pouquíssima janela nesse mapa, velho Pelo que eu reparo, pelo menos Voltaram pra cá, não Não voltaram, velho Ah, tá, tem gente aqui, ó Rastro, rastro Muitos rastros, velho O cara subiu, ele desceu Ah, tá aqui O que foi isso aqui, ó Aí, nice, perfeito, velho Beitada Nice pra caralho, velho Só bora, mano Não vou poder Bigulhar ela, né, velho Só vou pegar ela normal Sim, bigulhar, velho Bigulhar é quando você bota o cara na gaiota, tá ligado? Você bigulha ele Inventei agora Nossa, eles vão acabar muito aqui Assertou Sabia, mano Eu tô com a dor de reach, velho Eu pego os cara muito de longe Ele não esperava nunca isso Perfeição, velho Vambora Botar uma bagulhinha aqui, ó Pra caso queiram entrar pra ali Não vão conseguir Acabaram onde? Onde que acabaram? Não notificou na tela? Caralho Que perfeito, mano Nice pra caralho Não posso botar na gaiola Porque ela também não pisou no negócio E o Nurse's Collin é muito bom pra ele, velho O cara não espera, tá ligado? E se botar o Monitor Abuse ainda Acho que pode ficar interessante, velho Monitor Abuse e Nurse's Collin, velho Can be interesting Eita Ah, eu botei errado Droga Dá pra ter sentado ela Pô, vou dar outro pop aqui então Só bora Perfeito, velho Aí, pop agora bem eficiente, hein Ela pisou no negócio, tá vendo? Agora eu vou poder botar ela na gaiola, mano Vamos pra gaiola, amiguinha Foi assim, ó Ah, ok Não entendi o que ela fez aqui Ela só foi retão Ok Saiu tacando, que nem saber, velho O cooldown do bagulho é longo, mano Quando tu não acerta o negócio Aqui ela pulou ali Nossa Tá, ela tentou desviar e se ferrou Ok, aqui ela toma Ah, não Droga É muito fácil desviar desse negócio Não pode sair tacando assim, não Tá ligado? Triste vida Ok Aqui tem saída? Ah, tá, tem Só que não tem mais muito pra onde ela ir, não Aqui ela cai, velho Vou tacar normal mesmo Eita, pemba Eu sou uma lenda, velho Não tô acostumado com o long hit dele, velho Ok Bom Eu vou tentar acertar essas minas aqui, peraí Não, ela veio pra cá, provavelmente, né Eu devia ter tacado o cara lá no bagulho Será que consigo acertar de perto? Não dá, ó Ele não vira É muito complicado acertar de perto assim Vou só bater normal nela, vai Ela pisa no negócio? Ah, eu vou só derrubar ela Ah, droga, mano Não vale a pena Eu vou botar a mina na gaiola lá, velho E o foda é que já vão relá-la agora, né Ah, já relá-la, que tristeza, velho Dei muito mole Não era pra ter feito isso que eu fiz agora Era pra ter posto ela na gaiola, mano Bom, ok De qualquer forma, aqui eu pego ela, eu acho Que eu pego Ela subiu? Se ela fizer caquinha Ah, ok, nice Vou bater nela normal que eu quero pegar stack, velho Porque eu dei hit na obsessão lá Ainda foi na obsessão que eu fui, né A lenda Ah, eu posso dar more nela, mas eu não vou dar more ainda, não Ok Senão vai ficar meio sem graça a partida Bom, ok O pop pra ele Tipo, ele pode ser bom o pop Tá ligado? Só que, tipo Porque nem sempre os caras vão pisar Nem sempre tu vai conseguir mandar ele pra gaiola Tá ligado? Então Não pegou, mano? Sof aqui Sof aqui, velho Que raça era aquele do nada, a mina ali, mano? Ela vai descer pro base, mano? Meu amigo Se confundiu no caminho Se confundiu no caminho É uma lenda, né, velho? É uma lenda, mano Ok, velho Perfeito, meiguinha Nossa, ela já morria Ah, se eu soubesse tinha dado more, então Então foi que era ela que tava na gaiola Pode crer, velho Deu de cara comigo, coitado Ela desceu no base, mano Eu também me confundi É Porque eu tava jogando na PTB Eu me confundi um pouquinho também Eu desci no base, mas alguma hora ele contra alguém, velho Foi engraçado, mano Foi triste Eu tô ouvindo alguém aqui, mano Ainda tô aperfeiçoando o meu negocinho É, beleza O cara tá ali Ele veio pra cá, ele veio pra cá mesmo Ainda tô aperfeiçoando o meu negocinho do bagulho Que é difícil, mano Acho que ele não foi mudado, não Acho que nada foi mudado nele Ok, meiguinha Aqui não tem palit, né? Só vou dar um hit normal nela E daí eu dou o bagulho Ok Bora Agora vou tentar dar o bagulho É muito difícil, mano O poder dele não é fácil, não, velho Ele não é um killer fácil de jogar, tá ligado? É bem complicadinho, velho Nossa, eu não pego isso nela Ok É o que eu mais vou falar com esse killer Nossa, não pegou, não pegou Essa também eu posso dar more, mas eu só vou Ah, mano, acho que eu vou dar more Não, não vou dar more, não Não vou dar more, não Vou me enganchar normal Quero dar um papo nesse gelador aqui, velho Pernando que tamo sem barbecue, né? Que tristeza, velho Ah, já tá poupado aqui, já? Poupado? Pra cá não tem ninguém, né? É, tá avançadinho, tem só que eu acho que deve ter gerador mais avançado Ah, vou dar um chute aqui mesmo Toma aí, gerador Beleza? Voltamos ele inteiro É, tinha mais avançado Só que eu não ia saber aonde, né? Tinha muito gerador pra patrulhar ainda Ainda mais que esse mapa é imenso, velho Tem nem como, tá ligado? Vou tentar pegar o cara aqui de surpresa Vamos ver se eu consigo Achar ele, mano É, já achei, já achei Ah, droga Ah, beleza, perfeito Aprendi ela aqui Ah, tá, achei que ela tinha ficado na palha É, não dá, mano Eu tenho que beitar, tá ligado? Tipo assim, ó Mas fiz ela pisando no negócio E ainda consegui acertar Perfeito demais, mano Só bora É, aqui não acerta não Só vou sair tacando Quebrando mesmo Ó, tá todo mundo bagulho Que pode ir pra gaiola agora, hein? Todo mundo pode ir pra gaiola agora Que delícia, mano Ok, Miguel, é a obsessão, né? Ah, não pegou, velho Droga Não pegou também Nossa, é muito difícil, mano Tá maluco, velho Achei que ela ia voltar pra direita Ela só foi reta agora, né? Não, ela ficou aqui mesmo Ok Vou tentar, vou tentar, velho Aê, caralho Finalmente, depois de seis semanas, velho Nossa, que bagulho difícil de fazer, mano É a minha primeira do dia com ele Primeira, quase uma das primeiras com ele, mano Eu tô aprendendo, velho Desculpa aí, se eu sou horrível ainda, mano Olha, o cara tava pra cá, né? Isso Ah, a mina parou ali na gaiola Olha isso, velho A mina parou do lado dos caralenda É muito fácil de desviar, não tem como Ai, oi tá aqui Eu vou tentar pegar oi, mano Não, vai salvar, se pá Não Não salvou pra onde ela foi, então Ela correu só pra cá, retão mesmo Ela só foi reta, pode crer Ah, agora ela pisou no negócio Ah, mas ela já tinha pisado também, whatever Ah, o cara tá lá Vou tentar voltar, então Ok Tá nesse cara, então, mano Qualquer um vai salvar a mina lá mesmo Então, whatever, tá ligado? Vamos vir nessa mina aqui Aê, perfeito Finalmente, velho Que delícia acertar Olha Perfeito, mano Apenas que ela tinha na Ed Hard Aê, carai Agora essa mina já morre no gancho Então eu só vou dar um mole nela Só bora Beleza, censurado Ah, não, tá safe Ah, beleza Beleza, velho Ah, agora vai dar Nice, carai Linda jogada ali, mano Com um poderzinho, pô Que perfeito Finalmente, né? Uma jogada bonita com esse poder, mano Achei que eu não ia nem conseguir fazer nenhuma Ainda tô aprendendo com ele, né, mano? Mas ok, velho Acho que ela tá aqui Tavam aqui, pelo menos Não, mas não tô mais, não Aqui em cima Não Ah, pisaram lá no bagulho Que perfeito, velho Só bora Quando o cara tira Alguém da gaiola Ele sai desse efeito Acho que a única forma de sair do efeito é essa Quando tu tira alguém da gaiola Pera, um corvo voou O cara passou por aqui Que ele subiu Esse pai, ele subiu, mano Que houve um corvo Ah, pelo visto não, velho Cadê esses caras, mano? Vou descer aqui, ó É bom que a gente explora Nossa, passei por cima da janela Tinha um cara aqui sim, né? Nossa, eu juro que eu tinha visto alguém, mano Essa janela Essa porta é bom quebrar, velho Aquela janelinha ali é muito forte Se não... Se tiver essa porta ali, tá ligado? Olha a mina morta aqui Voltei pro mesmo lugar Ele anda, né, velho Se pá, eles vão acabar Porque ele já usou ali de fora, mano Tenho certeza, mano É, tá avançada Se eles vão acabar, velho É, a gente é aqui, definitivamente Ok, é obsessão? Não, não é obsessão Queria fazer ela... É, não dá, mano É muito fácil desviar desse bagulho Aê Tá encurraladíssima agora Agora é só uma de game Fizendo um negócio, nice Usou o Dead Hard Nice, caralho Só bota ela no bagulho agora Vai lá, amiguinha Beijo Eu poderia namorar nela, mas é... Não quero, não quero Ela foi parar no mesmo lugar, ó Vou dar um chute aqui, mano Aqui o outro cara também já tá bigulhado, velho Aí já foi salvo, beleza, beleza Sabia, sabia que ele ia estar por aqui mesmo Pelo visto, os caras tão... Tão nascendo perto dos amiguinhos, né? Pelo que eu tô vendo aqui Ah, muito rápido que ela corre Não tem como, velho Eu vou dar a volta, mano Porque se ela ficar nessa bagulha aqui Ela morre de qualquer... Ela toma de qualquer forma Ah, acho que ela só vazou, né? Ó o cara ali Nice, caralho Tentar achar outra mina agora Vamos ver se a gente acha Ela tá ali, ó Não acertou, droga Eu vou tentar ficar aqui, mano Nossa, quando tu erra É mó cooldownzão, hein? Não acertou também, droga, velho Droga, droga, droga Eu vou encurralar ela aqui Eu vou acertar ela, mano Ah, droga, mano Não dá, velho É muito difícil Tá, vai Eu vou só quebrar mesmo Vai, fode-se Fode-se, velho Fode-se Ela só vai retão, provavelmente, também Pera, pra onde ela foi? Ela subiu? Ela subiu andando? Pra onde ela foi? Estou no ramário? Não, ué A mina sumiu, desapareceu pra sempre, velho Tá, fuck Ela fez rastro e sumiu, mano A lenda, velho Ah, ela tá aqui Achei, achei, achei Será que ela vai rilar a amiguinha dela? Não faço ideia, mano Ela foi rilar, ela foi rilar Não conseguiu rilar? Aí, acertei ela Finalmente, bora Finalmente, velho Aqui é mais de game Tem nada que ela possa fazer aqui, mano Ok Eu vou mandar ela pra gaiola também, bora Vai lá, amiguinha Poderia dar um more, mas eu sou muito legal, velho Ó, foi pra mesma gaiola Já vai ser salva esse pá Quer ver? Foi mesmo Ha-ha Que delícia Eu não deixei, amiguinha Anota o dei Vou dar um more nela Só que eu quero dar um more lá no meio Quero dar um more nela lá no meio, velho Em cima do bagulho lá Aqui, ó Em cima do negócio demoniado aqui, ó Ha-ha Ó, que perfeição Não vou nem dar o último more Eu vou dar um more normal mesmo Ha-ha Que delícia, mano Partidaça com ele, velho Meu Deus do céu, mano Demorou muito pra achar, velho É, nesse vídeo eu vou trazer só uma partidinha, tá bom É, mano Muito bom, velho Espero realmente que vocês tenham gostado, mano Tamo aprendendo ainda, tá bom Tamo aprendendo Isso aqui foi só um treinozinho com ele E a gente vai treinar bastante com ele Fechou, mano Hoje vai ter livezinha com ele, esse pá Então, mano Vamos treinar bastante Montar builds incríveis pra esse killer E GG, velho Partidaça, mano Agora eu vou gravar de Survivor Que eu tô louco, mano Eu vou gravar com a Cheryl E eu vou postar pra vocês Logo, logo Então fiquem ligados aí no canal Fechou, mano? Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse vídeo Fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscreve no canal